Jonathan versus Everson, autoriza o árbitro, correu pra bola, Jonathan bateu lá dentro! Gol do esquadrão! Distância turística, né? Tentativa do tiro de longe, golaço! Pra abrir o placar aqui na Nelkímica Arena. Adson sai o lançamento lá na grande área, subiu Paulinho! Ele entra na área, ele se impõe no cabeceio, ele se posiciona bem. O cruzamento do Adson foi muito bom. Perna à direita, batida na trave! Perna à direita na bola, batida! Gol do Ituano! Façanha gigantesca do Ituano! Perna raia! Foi um maço! Pelo nominated! Pelozado! Agenda! Pelozado! Pelozado a Deus. Aqui na direita para André Surtado. Hurtado, levantamento, primeiro pau, passa para todo mundo, para o Ningo! Gol! Gol do Massa Bruta! Para o Ninho, 17, a camisa dele. Solta aqui no André Surtado, ele faz o cruzamento, passa do Popó, passa do Arthur, não passa do Bruninho, que mete o pé esquerdo na bola. Abra o placar em Bragança Paulista. Bragança toda se inflama. André Surtado, Arthur está pedindo pelo meio, o Hurtado tenta o cruzamento, Alejandro! Defendeu o Matheus Abino, olha só para o Bruninho! Gol! Gol do Braga! A condição do Alejandro era boa. O Alejandro mandou para o gol. O Albino tirou do jeito que deu. O Bruninho mandou para o fundo do gol. Para colocar o Bragantino a um pé na semifinal. Defesaça do Matheus Albino. Corte foi da Pardal mais uma vez. Tocou um grafite com Paulo César Vasconcelos. Mais um cruzamento, olha o gol! Gol! É do Cruzeiro! Vitória, Carial! Vanessinha, é do jeito que ela sabe, é do jeito que ela gosta. Carol pediu. Vanessinha, Vanessinha, lá vem ela! Lá vem para o golaço, Vanessinha! Gol! É do Cruzeiro! Um lindo gol de Vanessinha! Pires, 23. Mari errou. Apresentasso para a Micaele. Tem bola bem tocada no meio, Micaele pode ficar cara a cara. Avançou, não. Fez ótima devolução. Lá vem Travalão! Gol! É do São Paulo! Rafa Travalão, um para o São Paulo, dois para o Cruzeiro. Veja aí, que jogada bem trabalhada. Micaele Travalão, faz, faz, faz e me abraça. É o primeiro do São Paulo, Rafa Travalão. Belíssimo gol do São Paulo. Grafite! Gol do centroavante também, né, Luiz? É, jogando um pouquinho mais aberto. É, é, atenção. Olha a Naná por cobertura, vai entrar, vai entrar, vai entrar! Gol! É do São Paulo! Dava 2 a 0 para o Cruzeiro, o chutão achou a Naná. Tati saiu vendida! Ficou no meio do caminho. Naná empata tudo, hein, Cotia? Tá tudo igual! É o segundo gol do São Paulo. Categoria, visão! Naná! São Paulo, dois! Cruzeiro também, dois! Tchau, 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 tchau.